E aí pessoal, bem com vocês? Eu sou a Paula e vou começar o vídeo aqui pessoal Passando o vídeo de hoje em dia de vocês Uma escatona aqui pra vocês Que eu tô Trazendo aqui pro canal, então Inscreva logo no canal aí, tá? Me ajuda aí Então bora, começar aqui ó Bom pessoal Eu voltei aqui ó Tem um criador do mapa aqui ó Que é E o íris O íris O nome do criador dele aqui O nome do criador do mapa Vamos ver aqui ó Criador do mapa, o íris Peraí, cai aqui ó E aqui Uma coisa aqui Bom, vamos começar aqui ó Colocar no parco aqui ó Se cair aqui ó Vou jogar no criativo mesmo Tá quando For alguma parte difícil aqui Até eu ir voando Aqui ó Boa 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 aqui ó É, eu tô conseguindo Quando tá no criativo é mais fácil ainda É Não vou mentir Isso aí Isso aqui é Isso aqui é mais fácil ainda do criativo Vê aqui ó Aí Peraí Peraí Ai Quase caí ali ó Peraí aqui Deixa eu ver aqui ó Peraí Aí ó Peraí aqui Agora tem que pular pra lá Peraí 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 Cai aqui de novo Aí ó Se eu craque nisso aqui ó Vai escadona Peraí Peraí aqui ó Spawn point Tem que dar spawn point aqui ó Peraí Isso aí Isso aqui já tá comando fácil já Peraí 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 Eu tinha apagado aqui o O aplicativo do Do gravador Mas tá aqui de novo Porque Tava procurando um Negócio aqui Mais fácil de usar um Travador diferente Spawn point Não Peraí Aqui ó Basta spawn point Aí ó Mas Aqui não tá Tava de trás Negócio aqui não E aqui ó Aqui ó Mais um parco aqui Até que isso aqui já tá Ficando fácil Aí ó Aí ó Tá Mas muito fácil já Só melhor isso Não Eu ia falar melhor E agora Olha o que aconteceu Aqui ó Peraí Cadê Onde que eu tava indo Tá pra cá Peraí 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 Aqui ó Vai Pra lá Tem Pessoal Tem coisa melhor De que Criativo Ai Ai Não Cai de novo Aqui Já fala melhor Mas Eu já falei Não falei Ai Cai aqui ó Agora por aqui Vai Não Vai Não 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 Quase Cai Cai Vai Aqui Vai Aqui ó Esse celular tá ficando muito lento Vou comprar um novo Se você sabe Qual é o Pessoal Tô pensando em um android Pra mim Tô querendo Sei lá Maior Se você sabe Qual o Qual celular Que eu quero Se você sabe Qual o Qual celular Android Que é maior E comenta Tudo bem Tem alguma coisa Aqui escrita Ó Quanto anos Eu jogo Minecraft Spawn point Quantos anos Eu jogo Minecraft Vamos ver Peraí Aqui ó Alguma coisa Aqui ó Três Três Alguma coisa Aqui ó Peraí Aqui ó Vou voltar Ali ó Não sei O que Esse aqui Não Esse celular Tá muito lento Peraí Peraí Esse aqui Ó Vai Ela tá ficando A noite Resistência ao fogo Peraí Peraí Não Cai aqui ó De novo Cai Vou voltar Bem ali Ah Vou ter Aqui ó Só vou Eu vou Jogando Criativeiro Não vou Nem Recursar ali Peraí ó Peraí aqui Aqui ó Aqui ó Eu nem vou Dar sobrevivência Eu posso morrer Quanta vez quiser Mas Mas eu não vou Para o criativo Não quer dizer Eu não vou Para a sobrevivência Eu vou deixar o canal Do criador aí Na descrição Tá vocês Visitar o canal dele aí Que ele pediu Peraí aqui Não Eu quase ia caindo ali Vai Esse aqui é muito grande Vê Tempo Tempo mudado Peraí Mudado Tra Tra Mil Ah Esse aqui não Dá chat Peraí Vai Ai Quase ia caindo ali Deixa eu Vou ter que parar Peraí Vai Vai Para lá Para lá Vai Não Ah Só que eu estou No criativo Posso ir andando Quando eu quiser Vamos ver Aqui ó Aqui está escrito Legal eu acho Não Aqui não está escrito Legal Será que é muito grande Eu vou subir Esse aqui Não estou nem aí Eita Caiu de primeira Aqui Vai Não Eu não sou muito boa Parco não Parco não Até que aqui estava fácil Pessoal Completamos Aqui ó Peraí Aqui ó Vê Primeiro lugar Pessoal Eu completei aqui o mapa Deixa eu colocar na Atenção Pessoal aqui Já falando com vocês Bom pessoal Bom pessoal Se vocês gostaram Já deixe logo Seu like Tudo bem Para me ajudar Para me ajudar A chegar a ser inscritos Pessoal Se vocês me ajudaram A chegar a ser inscritos Eu faço alguma coisa Gente pessoal Então é vocês Tudo bem Então é isso Um beijo para vocês E tchau 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 Tchau